Na segunda parte da série Redes de Segurança, a reportagem do JC abordou uma das iniciativas populares mais antigas para prevenir e coibir a criminalidade e a violência, a união de vizinhos em um sistema de vigilância permanente. Mas a Rede de Vizinhos Protegidos não funciona sozinha, tem sempre o apoio dos órgãos de segurança. Elas estão espalhadas por todo o bairro Bela Vista e Boa Vista. Destacam que os moradores dos bairros entre o Hospital Bom Pastor e a Avenida do Contorno estão interligados. As casas dali foram as primeiras atendidas pela Rede de Vizinhos Protegidos, iniciativa da Polícia Militar. É um projeto baseado na filosofia de polícia comunitária, como ser de aproximar a polícia da comunidade. Ela foi instalada em Minas Gerais pela primeira vez em Belo Horizonte, no bairro Caissara, em 2004. Em Varginha, nós instalamos a primeira rede de vizinhos nos bairros Boa Vista e Bela Vista no ano de 2008. Hoje, nós já contamos em Varginha com 20 redes instaladas. Neste tempo de implantação da rede, houve uma queda de 46,77% dos furtos e roubos no bairro Bela Vista e de 51,72% no bairro Boa Vista. A comunidade se uniu também para construir um posto de registro de ocorrências para a PM. Eric é publicitário. Destaca como a rede traz uma sensação de segurança maior. Que ela traz uma sensação de segurança, com certeza traz, porque você vê que tem pessoas atentas. A gente, além de trocar informações sobre a situação, quando tem algo anormal, acontece muito. Ah, tal pessoa rondando já dá as características e imediatamente aciona o 190. Isso que é bem importante deixar claro. Além do 190, a comunicação com a Polícia Militar é agilizada pelos grupos no WhatsApp, em que os moradores trocam informações do que vem acontecendo na vizinhança. Então nós utilizamos esse aplicativo justamente para veicular informações de interesse da segurança pública. E a partir da utilização desse aplicativo, nós podemos citar N fatores que ajudaram bem nesse combate à criminalidade aqui no bairro. Acabou criando também uma rede paralela, que trouxe o diálogo com os vizinhos. Às vezes alguns vizinhos não se conheciam. Devido ao nosso dia a dia mesmo, sai para trabalhar cedo, volta para casa praticamente à noite. E é difícil mesmo, no final de semana tem outra atividade. E os vizinhos eram distantes, né? E o WhatsApp trouxe também, como ferramenta de comunicação, além do benefício da segurança, trouxe também o benefício do relacionamento. Os vizinhos passaram a dialogar mais, isso é bem interessante. A rede de vizinhos protegidos está funcionando em pelo menos oito bairros da cidade, além de outros que estão em fase de implantação. Então se a comunidade quiser realmente instalar a rede e a partir daí trabalhar em prol da sua própria segurança, nós temos condições de fazer essa instalação. E as informações, quem quiser saber a respeito de rede de vizinhos protegidos, é só nos procurar na sede da 55ª Companhia, que é a companhia responsável pelo policiamento da cidade, que fica instalada na Alameda do Café, número 202, no bairro de Jardim Andere. Ou pelo telefone 3212 5709, que é o telefone da companhia. E se aí no seu bairro ainda não existe um grupo como esse, entre em contato com seus vizinhos e com a polícia militar para criar uma nova rede. Ou se você reside perto de uma rede, procure os participantes. Amanhã, a série abordará a rede de comerciantes protegidos.